Foi beijando outra boca O que não fazia e eu não encontrei O que faltava de nós Fico sem saber porquê Pois eu não acredito Você dispara quando me vê Viver sem você não dá Oh não, não dá Oh não Eu não quero te pedir o prazer de te amar Oh, mas alguém que não é Pelas noites da cidade eu procuro os caminhos Que separaram nós dois Fico sem saber porquê Pois eu não acredito Você dispara quando me vê Viver sem você não dá Oh não, não dá Oh não Foi beijando outra boca que eu me toquei Trânses de amor nunca mais Trânses de amor nunca mais Não, não dá Oh não Não dá Oh não Viver sem você não dá Oh não Viver sem você não dá Não dá Não dá Viver sem você 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 não dá